Um, dois, três... Um, dois, três... Boa flor da noite Em uma boate aqui na zona sul A dor do amor é contra o amor E a gente pura Vim curar a dor Nesse mal de amor Na boate azul E quando a noite Vai cego a mesão O clarão da aurora Os integrantes da vida noturna Se foram dormir E a cama da noite Que estava dormindo Também foi embora Desceram-se as formas Sozinho de novo Tive que soltar a voz Se for mais a mim E saí de que de... Se for mais a mim Se for mais a mim Muito vagamente Nem lembro que eu estou Em uma boate Vim a boa Ai, ai, ai... E eu perdi demais E não consigo Qual era o nome daquela mulher Na boa noite Fiz a boate azul Ai, ai, ai... Valeu! Sejam todos bem-vindos ao nosso...